As últimas da Comissão Especial do Impeachment, o palco para Narizinho, Sicheido e Lindinho. Os próximos dias, até 25 de junho, serão tomadas por sessões da Comissão Especial do Impeachment, aquela que pode decidir de vez o destino da presidente afastada Dilma Rousseff. Mas serão sessões anticlimáticas, por uma razão muito simples. Essas sessões estão sendo destinadas a ouvir testemunhas de defesa, ou seja, testemunhas favoráveis a Dilma Rousseff. E aí houve o interesse dos defensores da presidente de apresentar o máximo possível de testemunhas, mesmo que elas não tenham muito a dizer. São 42 testemunhas. E na última sessão, por exemplo, duas delas simplesmente não tinham absolutamente nada a declarar e foram dispensadas sem maiores conversas. O que acontece é que essas sessões valem é para uma espécie de happening. Por quê? Porque a bancada favorável à presidente tenta ganhar espaço. Eles até ficaram revoltadíssimos porque os partidários de Michel Temer não querem fazer perguntas às testemunhas. Claro, eles querem acabar logo com isso. Enquanto os dilmistas ficam tentando protelar. Por isso mesmo, três senadores, que são a chamada guarda especial de Dilma, ou banda de música de Dilma, passam o tempo todo falando, falando, às vezes, inclusive se repetindo. Eles ganharam até apelidos. Tem a senadora Glaise Hoffman, que é conhecida como Narizinho agora. A senadora Vanessa Graziotin, que chamam de Chiseido, presumivelmente por seu visual meio Barbie. E o senador Lindbergh Faria, que é apelidado de Lindinho. Está ainda a senadora Fátima Bezerra, mas essa eu não vou contar o apelido dela, não. Mas esse pessoal do barulho tem procurado estender ao máximo essas sessões. E por isso mesmo não vem dela nenhuma grande revelação e nem se espera isso. A verdade é que tem um clima que foi explicitado pelo jurista Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro indicado pela presidente Dilma. O que ele diz é o seguinte. É que deslizes orçamentários todos os governos fazem. Ele não diz que os deslizes orçamentários da presidente Dilma foram muito maiores do que qualquer outro até hoje. Mas voltando. Então, que esses deslizes sempre vão existir. O que importa é saber se o presidente da república do momento tem base política suficiente para vencer uma eventual tentativa de impeachment. Está na cara que a presidente Dilma não tem. E exatamente pelos esforços da sua bancada para procrastinar uma decisão, a presidente não tem os votos suficientes para ficar. Está muito claro isso hoje. Mas tudo bem. Essas sessões de depoimento de testemunha vão se estender, portanto, mais um pouquinho. Mas depois é que vem a decisão. E o primeiro ponto dessa fase realmente decisiva é a possibilidade de que a própria presidente seja interrogada pelos membros da comissão. Tudo indica que ela não vai aceitar comparecer pessoalmente. Isso é uma prerrogativa dela. Ela que decide se vai, se não vai, se ela pode ser até ouvida fora do Congresso. Tudo indica que não, que o advogado dela, José Eduardo Cardoso, mais uma vez será o responsável por fazer a defesa e responder eventuais perguntas. A partir daí vai se ouvir o resultado da peritagem feita por um grupo de fora, um grupo internacional, a pedido da própria Dilma e então se entra na fase propriamente decisiva do processo de impeachment. O que se imagina é que até meados de agosto se tenha uma pista bastante segura do qual será o destino de Dilma Rousseff. Obrigado. 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 Obrigado.